Vamos falar sobre a Ucrânia. O professor Legene tem nos atualizado semanalmente sobre o que acontece ali na região. Tem duas notícias pelo que eu vi, né? Tem essa movimentação das tropas russas, estão redirecionando ali as tropas e, ao mesmo tempo, Vladimir Putin, o presidente russo, diz que essas negociações de paz chegaram a um beco sem saída. Então, nos atualize sobre a situação ali na Ucrânia, professor. A paz saiu da mesa de negociação. Não vai ter mais conversação. Os Estados Unidos não querem a paz, porque a paz é o reconhecimento da vitória da Rússia. Eles não podem dar essa vitória para o Vladimir Putin. O rublo dele já está mais alto do que quando antes da guerra. As empresas que estão noticiando que saem de lá todo dia, primeiro, é uma mentira. Elas não saem de verdade. Ficam na moita ou então deixam de fazer investimentos programados. Eu quero ler aqui, rapidinho, porque quando uma empresa sai, dá destaque no mundo inteiro. Mas e as que ficaram lá? Ninguém fica sabendo. Então, eu vou contar para os seus espectadores em primeira mão. A Coca, isso que não saiu de lá. Coca, Danone, Samsung, Philips, Lacoste, Benetton, Burger King, KFC. Estão ganhando dinheiro a rodo, porque foi o McDonald's e fechou. Mitsubishi, Colgate, Palmolive, Procte, Grambio, AstraZeneca, etc. Então, é uma situação, eu vou fazer um programa no meu canal hoje às 18 horas. O título é, é uma farsa que a Rússia esteja isolada internacionalmente. Eu quero aqui mostrar um estudo que eu fiz. A primeira votação, Talita, contra a Rússia foi no dia 2 de março da Assembleia Geral. Entre quem não compareceu, quem se absteve ou votou contra, eram 55 países. Agora, semana passada, dia 7, aumentou quem não votou, aumentou abstenções e aumentou o voto contra. Sabe quanto deu? 100 países, de uma forma ou de outra, não estão contra a Rússia. E os 93 de lá que restaram da ONU estão contra. Mas, veja, o Enesistém de cá estão os dois maiores da terra, a Índia e China. Então, neste lado de cá, ao lado da Rússia, claramente, porque você vota na Rússia, se você não vota, é um voto para a Rússia. Se você se absteve, é um voto para a Rússia. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Ah, mas ele se absteve. Se absteve, mas apoiou a Rússia, porque abstenção é apoio. Então, nesses 100 países aqui estão 70% da população da terra. Eu quero dar novidade para você que eu acabei de pegar no Rússia Today, no portal. Não sei se você viu, o presidente da Alemanha tem presidente. Não é eleito, é indireto, igual Israel, Itália, lá é parlamentarista. O presidente da Alemanha visitou o Zelensky. O Zelensky maltratou o cara, por quê? Porque, diferente do Olaf Scholz, Olaf Scholz também era simpático ao Nord Stream 2, mas aí ele dobrou perante o imperialismo e suspendeu a homologação. Mas este, o nome dele é Frank Walter Steinmeier. Ele foi maltratado, não foi bem recebido, acho que não deve ter oferecido café para ele no palácio. Por quê? Porque ele quer o Nord Stream 2 funcionando. Ele não quer pagar três, quatro, cinco vezes mais caro o gás que estão pagando agora dos Estados Unidos, que é o grande fornecedor, fechar a torneira da Rússia. Então, quero dizer para você que estão tendo protestos dentro da Alemanha por dois motivos. Contra que a Alemanha envie armamentos, e ela está nos planos dela enviar, e contra que a Alemanha aplique sanções no gás e no petróleo, particularmente nestes dois produtos, porque a Alemanha precisa demais disso. Então, essas que são as últimas novidades. E do ponto de vista militar, todo mundo sabe que a Rússia reposicionou as tropas no terreno, ela saiu da região norte e em torno da capital, e voltou todas as suas tropas para limpar o Dombas, que tem muito exército ucraniano e muito nazista. E está concentrando também em Mariupol. E Mariupol, hoje, a notícia que chega é, finalmente, as tropas russas conquistaram integralmente a cidade, por certo, um custo bastante alto. Por quê? Porque os batalhões nazistas, que foram dizimados, eles usaram a população civil por muito tempo como escudo, por isso que demorou a tomada, porque a Rússia não queria infligir baixas entre a população civil. Mas hoje, o último regimento militar lá, o 33º, com 1.026 soldados, eles se renderam hoje pela manhã, no horário deles lá, que é cinco horas mais adiantado que o nosso, eles se renderam o batalhão inteiro para as tropas russas. Então, o porto de Mariupol, onde estão as principais indústrias da Ucrânia, ele já encontra hoje sobre total controle das forças russas.